Música Música Puxa Incidents Música Música Aprecione 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 Eles vêm daqui também. O D.A., o D.A., ó o D.A. Aí, mano, aí, ó. Agacha, agacha, agacha. Agacha, Nico. Agacha, 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 agacha. Ô, pa. Ô, 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 te, olha. Ô, 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 ô. Aê, aí sim! Caralho, mano! Eu vou brincar nisso, porque aqui tá foda aqui. É mesmo, né? É, caralho! Milênio 5 da Brígida está vindo. Onde está o dia? Onde está o dia? Vinaliz Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E polícia, você bolando as fotos? Vamos lá. 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 Tenemos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Opa. Sai da frente. Caralho. Soltaram agora os carros. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Volvo Diretão Nem tá com o pente Volvo Diretão Nossa, vem mó cheiro de fumada Nesse aí não Não, não, não O rio daqui é os carros Soltaram agora os carros, mano Tá foda Não, não, não Não, não, não E aquele do que tem ali Ai, é um luxo 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 Ó, os carros Tá tudo cebolando, mano Tem que pegar o negócio Laranja e colocar ali Pra não vir mais ninguém É um luxo 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 . 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 Eu vou agarrar isso. Sai da rua, Mateus! Veja. Olha o Volvo. Olha o Volvo! O que é isso?